Higuruma finalmente mostrou seus poderes e é uma coisa que ninguém esperava, o cara é fera e mudou completamente tudo que a gente conhece sobre Jujutsu Kaisen. Então fica aí porque eu vou contar tudo sobre os poderes desse novo personagem tão interessante, o Higuruma. E bom, antes de mais nada eu tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui no canal porque isso daí é a melhor coisa que vocês podem fazer para me ajudar. Então se inscreva aqui caso você tenha gostado do canal e também do conteúdo, se inscreve aqui não vai esquecer não. Olha, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que o Higuruma não é nada especial, ele não é um xamã de classe especial, não é um xamã assim super hiper poderoso. Ele é um bom xamã, ele é um bom usuário de Jujutsu, mas ele não é um daqueles seres extremamente poderosos como Mahito, Dagon, Gojo ou Sukuna. E antigamente somente esses seres podiam utilizar a expansão de domínio. Isso porque as expansões desses seres aí que eu acabei de citar, elas eram do tipo entrou, ganhou. Caso você acabe entrando numa das expansões de algum desses que eu citei, era a morte certa. Caso você entrasse na expansão do Mahito, por exemplo, você ia ser transmutado na hora. A do Gojo você ia receber informações até a morte e o do Sukuna você ia ser feito em picadinhos. Então todas elas tinham golpes que matavam o seu oponente quase que instantaneamente. E a única forma de se proteger dessas expansões era com uma expansão de domínio própria ou um domínio simples. Caso contrário, era quase que morte certa. Já a do Higuruma é completamente diferente de todas as outras expansões que a gente já viu. Ela nem mesmo causa dano ao seu oponente e quem entra dentro dela tem a oportunidade de sair sem nenhum ônus, sem sofrer nada. Por isso que pessoas um pouco mais fracas, como o próprio Higuruma, tem a capacidade de utilizar essa expansão. E por isso, como é algo completamente novo, que o Higuruma nos mostra uma nova faceta de Jujutsu Kaisen. Algo completamente novo. Abre portas para muito mais personagem também tem uma expansão no mesmo estilo que o Higuruma. Por isso que é importante você saber que o Higuruma não é tão poderoso assim. E mesmo assim ele ainda tem uma expansão de domínio. Mas dito isso, vamos explicar de fato como é que é o poder dele. A primeira coisa que você tem que saber é que quem entra dentro da expansão de domínio do Higuruma não vai receber nenhum dano físico. E nem vai poder também causar um dano físico ao Higuruma. Quem cria essa expansão de domínio aparentemente é o seu Shikigami, que fica sempre atrás do Higuruma. E ele vai ser o juiz desse julgamento. O juiz vai ter todas as informações do seu oponente. Ele vai saber de tudo, desde quando a pessoa é um bebê até o momento de hoje. Vai saber de absolutamente tudo sobre aquele oponente. Porém, ele não vai contar nenhuma informação ao Higuruma. E também não vai utilizar essas informações no seu julgamento. O juiz, que é o Shikigami, só vai obter essas informações para achar um processo para executar naquele domínio. No caso do Itadori foi a entrada no cassino com menos de 18 anos. Pegou essa situação de que o Itadori entrou no cassino, o Shikigami, que é o juiz, vai anular praticamente todas as outras informações que ele obteve do Itadori. Não vai usar isso para nada. Feito isso, executado a acusação, o réu, que é o, no caso, o Itadori, que é o oponente do Higuruma, tem uma chance de convencer o juiz de que ele é inocente. E ele tem três opções para isso sempre. Ele pode ficar calado, ele pode inventar uma mentira dizendo que é inocente ou ele pode negar toda a situação. São sempre essas três situações que o seu oponente tem que decidir fazer. Enquanto isso, o Higuruma tem uma prova, que ele nem mesmo sabe até antes de abrir. O Higuruma também vai ter uma chance de provar ao juiz que aquele seu oponente é culpado. Feita então a sua tentativa de convencimento, o juiz julga e encerra lá a expansão de domínio, fazendo alguma coisa. Aparentemente, nem mesmo o Higuruma sabe o que o seu Shikigami vai fazer. No momento lá do último capítulo, o Itadori chega a perguntar ao Higuruma o que acontecerá caso ele seja culpado daquele julgamento. E o Higuruma fala que ele não pode falar. Quem fala isso é o próprio juiz ou o seu Shikigami. Isso dá a entender que o juiz pode ter vários tipos de condenação. No caso do Itadori, foi tirar toda a sua energia amaldiçoada. Mas pode haver outros casos onde o julgamento possa ser mais ameno. A gente ainda não sabe, mas é o que deu a entender nesse próprio julgamento do Itadori. Além disso, a gente também tem o conhecimento do próprio Raba, que é um personagem que enfrentou o Higuruma e conseguiu sair de lá vivo. Isso pode ser porque ele foi julgado e talvez tenha sido condenado a, sei lá, manter distância do próprio Higuruma. Isso pode acontecer. Então é mais provável que a gente chegue à conclusão aqui que possa ter vários tipos de condenação nessa expansão de domínio. Outra coisa que é importante dizer aqui é que quem entra dentro dessa expansão de domínio do Higuruma tem três chances de escapar. A primeira delas é sabendo um domínio simples. Caso ele saiba um domínio simples, muito provavelmente o Higuruma não vai poder fazer nada com a sua expansão de domínio. Outra opção é com uma própria expansão de domínio. Isso daí inibiria a expansão do Higuruma e aí você não seria julgado. E a terceira opção é utilizando a própria regra do Higuruma. Caso você consiga convencer o juiz de que é inocente, você também sai da expansão do Higuruma sem nenhum ônus, sem sofrer absolutamente nada. Então são essas três possibilidades que a pessoa tem de sair da expansão de domínio do Higuruma sem sofrer nenhum arranhão. Depois do julgamento que a pessoa sofre, o Higuruma ainda tem uma outra técnica que é utilizando o seu martelinho. Ele consegue arremessar o seu martelo e depois teleportar o seu martelo de volta para a sua mão. Isso daí dá a ele a oportunidade de jogar o martelo sempre quando ele quiser, afinal ele sempre vai conseguir pegar instantaneamente aquela sua arma. A segunda coisa que ele pode fazer até o momento com esse martelo é aumentar o seu tamanho. Com isso ele vai conseguir dar um golpe muito mais poderoso. E não se engane que isso daqui não é um martelo qualquer, ele não vai levar simplesmente uma martelada, o que já doeria. O negócio aqui é que esse martelo também é imbuído com energia amaldiçoada, o que deixa uma arma muito mais poderosa. Quando a arma é imbuída com essa energia, qualquer coisa pode virar arma. Você pode usar uma colher que ela vai cortar muito mais do que uma faca normal. Isso tudo por causa da energia amaldiçoada. Então esse martelo, apesar de ser uma arma aparentemente inofensiva, ainda assim é uma arma que pode causar realmente muito dano por causa da energia amaldiçoada. E esses meus amigos são os poderes até agora mostrados do Higuruma. Eu achei todos eles muito interessantes e que deram a oportunidade a uma pessoa, a um personagem mais fraco, conseguir até mesmo derrotar personagens muito mais fortes que ele mesmo. O Higuruma, ele com essa habilidade tem a capacidade de derrotar personagens muito mais habilidosos do que ele mesmo. Isso por causa da sua expansão de domínio enfraquecido, vou chamar assim para diferenciar das outras expansões de domínio de entrou morreu, e permite ao Higuruma conseguir derrotar personagens muito mais habilidosos. E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui no último vídeo de review do mangá, que muita gente achou que o Sukuna ia interferir nessa expansão de domínio do Higuruma. E quem disse isso não entendeu muito bem o porquê do Sukuna ter interferido quando o Itadori entrou na expansão do Mahito. Ele não interferiu porque era uma expansão, e sim porque o Mahito tem o poder de tocar na alma das pessoas. Quem entra dentro da expansão do Mahito sofre a transfiguração ociosa, que é uma técnica que basicamente o Mahito toca na alma daquele seu oponente e modifica, deforma a alma daquele personagem. No momento em que o Itadori entrou dentro da expansão do Mahito, o que aconteceu ali é que o Mahito tocou na alma do Sukuna, e o Sukuna não ficou nada feliz com isso, por isso que o Sukuna quase que matou o Mahito naquele momento. Então se for qualquer outra expansão de domínio, o Sukuna não vai ligar desde que o Itadori não morra. Naquele momento o Itadori tinha poucos dedos, então o Sukuna não ia ligar tanto assim caso o Itadori morresse. Mas nesse caso aqui o Itadori já tem lá 15 dedos, e obviamente o Sukuna não vai querer perder todos esses dedos, que significam poderes. E por isso caso o Itadori esteja numa situação que ele esteja perto de morrer, aí sim provavelmente o Sukuna vai entrar em ação. Mas esse não é o caso. Como é uma expansão muito mais fraca, e que dá até mesmo a oportunidade do seu oponente sair dela sem receber dano nenhum, então o Sukuna não vai se mexer. O Itadori ainda não está correndo assim um risco iminente de vida. Ele ainda pode se safar com forças próprias, por isso que o Sukuna não vai entrar em ação nesse momento. E por fim, a última coisa que eu quero dizer sobre esse novo tipo de expansão de domínio, é que agora tem uma coisa a menos que uma pessoa precisa para ter esse domínio. Antigamente você precisava ser alguém extremamente acima da média, alguém que é mais forte do que 90% de todo o mundo Jujutsu, ou seja, você precisa ter uma técnica inata apta a ter um domínio, e também energia amaldiçoada muito grande, e um controle muito grande sobre essa energia amaldiçoada. Somente aí que você conseguiria ter uma expansão de domínio nos moldes antigos. Porém hoje você acaba cortando aí a necessidade de uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, e um domínio também absurdo sobre essa energia amaldiçoada. Tendo então a necessidade de apenas uma coisa, uma habilidade apta a ter uma expansão de domínio. Veja bem, ainda não são todas as pessoas que podem ter o domínio, a sua habilidade tem que ter uma aptidão a ter esse tipo de domínio, aparentemente, mas você já fica com uma facilidade muito maior, você não precisa ser um Satoru Gojo da vida pra conseguir uma expansão. Com isso, muito provavelmente, muitos xamãs de primeira classe, agora podem ter também a sua expansão de domínio, o que é muito bom, quanto mais expansão de domínio, melhor. Bom galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, espero que tenham gostado desse vídeo, e também esclarecido um pouco como é que são os poderes do Riguruma. Eu adorei esse personagem, espero ver mais de seus poderes, e também acho que é bem possível dele ganhar do Itadori, vamos ver como é que é essa batalha, e eu também quero ver mais expansões de domínio por aí. Adoro esse poder, e quanto mais, melhor. No mais, não se esqueça de se inscrever, tô pedindo pela segunda vez, então não se esqueça, e eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.